Em governador Valadares foi realizada a segunda edição do Minas Solar. O objetivo foi estimular e inserir de forma competitiva e sustentável pequenos negócios na cadeia de geração distribuída de energia solar. Dados de uma associação apontam que na cidade há quase 5.500 sistemas de energia fotovoltaica. O evento reuniu empresários do setor de geração de energia fotovoltaica. Durante a segunda edição do Minas Solar, houve palestras, oficinas, feira de exposição entre fabricantes e empresas do ramo e outras atividades. O Felipe é de Conselheiro Pena. Além de ressaltar os benefícios da energia solar, ele disse que o evento trouxe muita informação e conhecimento. Na verdade, uma oportunidade de ele contribuir com a necessidade energética até do país, a qual nós sabemos que o nosso país tem esse déficit energético. Em muitos momentos nós temos adquirido energia de fora. E nós temos muitas fontes energéticas que não são fontes de energias renováveis, fontes de energias que contribuem até mesmo para a sustentabilidade. Então, quando o cliente adquire uma energia solar, ele está não somente contribuindo financeiramente para ele próprio, que é um retorno de investimento garantido, um investimento seguro que ele está fazendo, ele tem o seu retorno de imediato, mas ele também está contribuindo com o país, com o desenvolvimento econômico do país, com o desenvolvimento energético do país. Isso alavanca a energia solar. Quando ele está adquirindo ela para si próprio, ou seja, para o seu comércio, ele também está contribuindo com o comércio local. Até porque a energia solar também gera emprego, gera renda, e é uma reação em cadeia para outros comércios também, da área elétrica e em todas as outras áreas. Para o coordenador da ABSOLAR, a Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica, Governador Valadares é a quinta cidade que mais possui o tipo de energia instalada em todo o estado. É muito importante a energia solar ir à ponta, não só ficar centralizado nos grandes centros, nas grandes capitais. Governador Valadares foi escolhida, pois é a quinta cidade do estado de Minas que mais tem energia solar já instalada. Então, tem uma grande vocação para a energia solar. Estamos trazendo aqui os maiores especialistas em energia solar do país. A ABSOLAR, Associação Brasileira de Energia Solar, tem esse papel de multiplicar o conhecimento. É uma oportunidade dos empresários locais se atualizarem. A energia solar, ela cresce muito, é a energia renovável que mais cresce no mundo. Mas é muito importante crescer com qualidade, subindo o nível dos integradores, que são as empresas que fazem a instalação desses equipamentos, que podem ser feitos em residências, propriedades rurais ou indústrias. Então, é uma oportunidade de adquirir conhecimento na cidade, e trazendo receita. Isso é importante falar. Várias cidades estão aproveitando da energia solar, porque é criado empregos, empregos de qualidade, a arrecadação de tributos municipais sobe bastante, e o próprio governo estadual tem incentivado a energia solar através do programa Sol de Minas, que está capacitando os 853 prefeitos de Minas Gerais, para incentivar na ponta todas as cidades, usar ainda mais essa energia que é limpa, barata, silenciosa. De acordo com dados da ABGD, a Associação Brasileira de Geração Distribuída, governador Valadares, tem quase 5.500 sistemas de energia fotovoltaica instalados. Já em segundo lugar, na região leste, aparece Patinga, com quase 4.600 instalações da energia solar. O analista do SEBRAE, Rui Gabriel Siqueira, fala sobre o trabalho da instituição no que tange o desenvolvimento sustentável. Valadares é uma cidade quente, e por essa característica de grande incidência solar, Valadares tem uma grande vocação para a produção de energia sustentável, energia solar fotovoltaica. E com esse objetivo, o SEBRAE Minas, a GENICS e outros parceiros, promovem o Minas Solar aqui em governador Valadares. O Minas Solar é um evento com foco na cadeia do setor de energia solar fotovoltaica, envolvendo toda a cadeia produtiva desse setor. E o Minas Solar, no SEBRAE, é considerado como um programa estadual. Então, para além dos eventos, nós estamos sediando a segunda edição do Minas Solar em 2023, aqui em governador Valadares. A primeira aconteceu no município de Janaúba. Para além do evento, nós também promovemos outras ações de qualificação para esses empreendedores que atuam no setor. Hoje mesmo, foi oportunidade de lançar o programa de aceleração de integradores para empresários da região de governador Valadares, que terão a oportunidade de ampliar suas capacitações, suas qualificações em temas de gestão, de marketing, tributação. Uma das palestras mais esperadas no evento de hoje é justamente sobre o novo marco legal da geração distribuída, a nova regulamentação desse sistema que tem impacto em toda a cadeia produtiva, principalmente do consumidor final que gera a sua energia. E aí e aí